Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposo Verde e estamos aqui de volta com a nossa série do Marvel's Spider-Man. Vamos lá para a próxima missão. Deixa eu tirar o mouse da frente aqui, porque às vezes, por algum motivo, aparece o mouse na frente, né? Não sei dizer o porquê disso, já que eu estou jogando no PlayStation 4 e gravando com a placa de captura da Elgato. Não deveria aparecer o mouse, né? Mas tudo bem. Chegamos aqui no local. Essa missão tem alguma coisa a ver com o Rino. Deter o Rino aí que está... Está indo... Terrompendo o carregamento do Norman, né? Vamos lá. Vamos ver como é que eu vou enfrentar o Rino. Não faço ideia. Mas tem que arremessar as coisas nele. Não tem que arremessar as coisas nele, não. Na verdade, eu acho que tem que atrair ele para esses... Eita! Nossa, o Rino é poderoso. Agora, isso! Eu sabia que era isso, cara. Tem que atrair ele para essas coisas aqui, ó. Depois surrar ele. Só que tem que sair de perto de vez em quando. Sai! Sai, Spider! 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 Vem para cá! Vem, 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 vem! Aqui, 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 ó! Tá bonito, gente, tá bonito, tô gostando. Vai lá, ó! Tomou! Tem mais? Tem mais um aqui, ó! Deixa eu correr. Não! Quase ele me pegou. Calma aí. Aqui, ó! Aqui, aqui, ó! Vem, Rino! 3, 2, 1! Foi! Aí, você pode falar com os expulsantes das batalhas! Você... Beleza, Rino! Vamos resolver isso! E agora veio mais um vilão, né? Não mande um bebê de 8 toneladas fazer o trabalho de um homem! Vamos por um fim nesse! Agora é os dois! Ah, Scorpius, te amo! Mas você sabe que você não se imprometer, né? O que você ia fazer se eu não aparecesse? Implorar pra ele defender! Assim, cara! É exatamente o que eu ia fazer! Calma aí! Agora tem dois, gente! Então, né? Vamos ver o que eu vou ter que fazer aqui com o Scorpion, né? Talvez atirar teias nele! O Rino, então... Vou ter que derrubar as coisas na cabeça dele, né? Só que vai ser mais complicado! Aqui, ó! Scorpion! Não consegui atirar as teias nele, gente! Vocês e Octavius, né? Já tem um nome? Os seis sombrios? Meia dúzia da pesada? E os seis que mataram o Spice! Usaram o duro dele como cobertor! Cadê o Scorpion? Não tô vendo ele mais! Vai, Spider! O Scorpion! Ali, ó! Tá ali! Não! Joga teia nele! Caraca! Não consegui jogar teia nele! Não, ó! O veneno! Tem um pouco de mim pra todo mundo! Tem um pouco de mim pra todo mundo! Vem, Rino! Vem! Não, não, não! Não vem, não, Rino! Ainda não achei o negócio aqui pra te atacar! Aqui, Rino! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem, vem, vem! Vem aqui, vem aqui! Toma essa! Não vai, Spider! Isso! Finaliza ele! Finaliza ele! O Rino vai poder ficar sem o trágico! O que o Octavius te prometeu, Scorpion? Ui! 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 Enfrentei ele demais! Cara, eu tenho que descobrir como é que eu vou deter o Scorpion! Ele passou direto aqui, ó! Calma aí! Ele vai vir pra cá, ó! Não dá pra enfrentar ele, cara! Nossa! Calma aí, gente! Eu tenho que sair daqui! Eu tenho que sair daqui! Vou ter que deter um de cada vez! Não vai ter como! Aqui, aqui, ó! Vem, Rino! Vem! Cadê o Rino? Aí, peguei! Peguei o Scorpion, ó! Tem que jogar realmente as teias nele, ó! Afasta, afasta, afasta! Vem, Rino! Não! Não vem, não! Calma aí! Vem, Rino! Não, não vem, não! Agora! Peguei ele! Nossa! Os dois estão aqui, cara! Olha, o que você está fazendo? Olha, o que você está fazendo? Os dois estão todos atrapalhados ali, cara! Que engraçado! Olha lá! Eu afetei o Scorpion, mas eu acabei não batendo nele! Olha, o que você está fazendo? Olha, o que você está fazendo? Agora, agora! Aí, pegou ele! Você não previu isso! Olha, Spider! Não, nossa! Não vai dar para bater neles até o final, ó! Um acaba protegendo o outro! Três, Spider! Aqui, Rino! Calma aí, calma aí, calma aí, Rino! Calma aí! Ainda não! Aqui, 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 ó! Vem aqui! Vem aqui, menino! Não! Puta, nós! Calma aí, menino, Rino! Vem aqui, menino, Rino! Não, não, não! Não vem, não, não, não vem, não! Não vem, não, não vem, não! Espera aqui! Espera aqui! É, gente, eu estou precisando de um pouquinho trocar a habilidade do traje aqui, porque esse aqui não está sendo muito útil no momento, né? Então, eu vou colocar aqui o foco para a gente conseguir equipar o foco e recuperar a vida, senão eu não vou conseguir deter esses inimigos aqui, não! Aí, pronto! Estou recuperando aqui um pouco da saúde, né? Da nossa vida! Beleza! Já, já eu vou ficar um pouquinho parado para a gente conseguir alcançar os inimigos, né? Por exemplo, o Rino ali, ó! O Rino! Dá para acertar o Rino! Não, o Spider aqui, ó! Acerta o Rino! Eita, não acertou! Acertou, acertou! Vai, vai! Quando aparecer aqui, Scorpion desvia! Isso! Boa, Spider! Conseguimos! No Rino, a gente conseguiu ali! Ok! Vai, vai, vai! Joguei teia nele! Não foi... Não foi suficiente! Também o Rino! Isso! Finalização nele! Boa! Basta! Basta que ele é forte! Olha lá! Ele está atordoado ali, ó! Não! Nossa! Perdi de atacar o... O escorpião! Vem, Rino! Para cá! Vem, vem, vem! Agora! Aí, boa! Pronto! Agora já era! Agora já era! Não, ainda não! Ainda não! Rino ainda está na batalha! Ainda está vivo! Ih! Olha a luz! Ele está muito vivo ali, ó! Nossa! Quase me pegaram ali! Scorpion! Scorpion! Joga teia nele! Eu joguei teia nele, ó! Calma aí! Eu só não sei se dá para pegar ele ali, ó! Ele está no ar, ó! Não, não dá! Deixa eu usar o foco de batalha aqui, gente! Ó, o Rino! O Rino está embaixo aí, ó! Ih! Isso! Vai! Finalização nele! Boa! Boa, cara! Boa! Sai daqui! Sai daí, Spider! Não fica parado, não! Aqui, olha! Ele vai vir correndo! Ele vai vir correndo, Spider! Ali, ó! Nossa chance! Aí, pegou nele! Vai! Agora! É agora! Finaliza o Rino! Caraca, o Rino é imortal, cara! Ah, não! O Rino já era, ó! Aê! O Rino já era! Agora só sobrou vocês, copião! Agora pode vir! Pode vir! Hã? Não vai vir, não? Estou preparado para você! Vem atrás de mim! Vem! Aí, aí, ó! Vai, Spider! Joga teia nele! Não jogou teia nele, Spider! Aê! Agora sim, ó! Sabe o que o Octavius vai fazer se souber que você fracassou? Eu fracassei? Você mesmo, seu ogro! Joga teia nele! Com licença! Com licença! O rião forçado deve ajudar vocês a se comportarem! Os dois acabaram se batendo ali, cara! Os dois vilões entraram em confronto, ele é consigo mesmo! Só faltam o Octavius e o Lee. O único lugar que eu consigo pensar são os arquivos pessoais do Norte. Eu já chequei o computador desse usuário. Você tá pensando numa cobertura? Tem nomes da Sable no prédio todo. Se me virem, outros moradores podem acabar feridos, não tiroteiam. Eu sei, mas eu posso conseguir entrar sem notarem. Eu vou lá, descubro a localização e vou embora. Se algo der errado, eu te ligo pra me ajudar. Tá bom. É arriscado, mas temos risco disso. Espero eu chegar mais perto e pode ir. Vamos lá, gente. É... Eu acho que a gente vai acabar jogando com a Mary Jane agora. Porque... Acho que ela vai atrás de alguma coisa. E sempre quando os personagens secundários vão atrás de alguma coisa... É... A gente acaba jogando com eles, né? Mais um... Ah, não. A gente acabou não escutando ali, ó. Mas era mais um dos pronunciamentos ali do... Janet Jameson, né? Vamos lá. Estamos chegando ali. Seja lá onde for a próxima missão. Não sei bem onde é. E agora, como o Peter falou, né? O Homem-Aranha falou aí. Tá faltando só... O Octavius, né? Doutor Octavos. Doutor Octavos. Doutor Octavos. E o... Martin Lee. Me avisa se tiver algum problema. Ó lá, ó. Acho que a gente vai jogar com a Mary Jane, tá vendo? O Peter resolveu confiar um pouco mais nela, né? Porque ele tem medo que ela se machuque, né? Ele tá deixando ela... Siga o seu próprio caminho. Que eu acho perigoso, mas tudo bem. Valeu, Peter. Torce por mim. Ok. A cobertura do Norman é no último andar, mas o elevador tá interditado. Tenho que entrar na sala de segurança pra liberar. O prefeito Osborne mora aqui mesmo? O prefeito Osborne mora aqui mesmo? Na sala de segurança. Mas o guarda vai me ver se eu entrar. Os residentes estão bem irritados. Talvez eu possa agitar eles pra criar uma distração. Cada segundo aqui embaixo aumenta o risco de pegar aquela doença. Melhor ficar bem longe do recepcionista. Ele tá tossindo loucamente. O quê? Eles têm que deixar? Por que o Osborne não tá aqui? Esse tipo de coisa nunca acontece com ele. O prefeito e os amigos estão dispensados. A segurança deixou um dos maiores doadores subir imediatamente. Vamos lá, temos que continuar falando com as pessoas aqui, ó. Escutando a conversa, na verdade. Ouvi que te deixam subir se alegar circunstâncias especiais. Uma emergência de saúde deve servir. Jura? Vem, vamos falar com os seguranças. Isso deve servir. Ah, merda. Jerry, vem pra cá, temos um problema. Ai, eu não consigo respirar. Me deixa subir! A sala de segurança tá aberta. Só preciso chegar lá sem ser vista. Viquem todos calmos. A Sable International está quase terminando a inspeção. Foi o que você disse há uma hora... Ok. Sei que é frustrante, mas tentem lembrar. A Sable está fazendo isso pela sua... Pela segurança do óculos. Conseguimos entrar, gente. Olá. Conheço uns agentes da Sable que adorariam te conhecer. Tá bom, tá bom. Ui, volta. Tem alguém saindo ali. Eu acho. Porta abril. Ou é fantasma. Tá, pressione o quadrado atrás do inimigo pra fazer um abate furtivo. Vamos lá. Já era. Tchauzinho. Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Ah, vou... Ah, entendi. É com aquele acessório que o Peter deu pra ela. Bom garoto. Tudo certo. A Sable deve indenizar os funcionários. O controle do elevador é na sala de segurança. Perto do agente da Sable. Toma. Por enquanto tá tranquilo. Super espia. Hora de liberar o elevador. Onde que eu libero o elevador? É aqui, ó. Alerta. Vamos lá, Mary Jane. Conseguiram o que nós precisamos. Elevador da cobertura. Dê agora. Norman e Sable. Bem na hora. Encontre o técnico do... Botão inútil, idiota! Opa! Conseguiu, Mary Jane. Conseguiu. Mas ainda assim é perigoso, né, gente? Eu digo perigoso porque ela não tem super poderes igual o Spider, né? Então fica difícil, né? Se levar uma bala aí, talvez eu sobreviva. É, parece que estamos livres pra rastrear qualquer coisa aqui, né? Vamos lá. O que que tem isso aí? Aqui. Harry's last day. Ok. Vamos lá Investigar aqui mais um pouco Examinar Vamos ver Parece que achamos uma porta escondida ali Um quadro, né? E agora? Não dá pra usar o teclado, não? Autodiagnóstico concluído Nenhuma falha encontrada Portas desativadas Tem alguma coisa ali, ó Os pratos Eu tinha esquecido Os Osborn tem um brasão E um lema Pax em belo Paz na guerra Tenho que lembrar disso Caso um dia decida escrever um livro sobre tudo isso Oi, pai Eu tô caminhando o Dr. Michaels pra última dose Antes da... Da viagem É... Se você for me encontrar Pode pegar o meu diário no quarto Eu só queria registrar umas ideias Antes do dia Da... Grande viagem Enfim É... Escuta Eu sei que eu não falo bastante, mas... Obrigado, pai Por fazer isso Te amo Uau Há quanto tempo não ouço a voz do Harry Ele parece tão... Cansado Tomara que o diário continue aqui Vou ver no quarto dele Tem a TV Tem o diário Eu e o Pete adorávamos vir aqui assistir filmes na infância Um mundo diferente do Queens Engraçado que o Harry sempre quis o oposto Ele ficava tão feliz vendo desenhos na pequena TV da cozinha da May O quarto do Harry Mas tá trancando Onde o Norman guarda-chave? Vamos ver aqui Tem mais um quadro, gente Eu tinha tanta inveja da família do Harry Eram tão felizes Pelo menos comparando a mim e o meu pai Mas quando a Emily adoeceu Tudo mudou Ou ainda tem alguma coisa no quadro, gente Ou não? Não sei Tá marcando o quadro ainda Nada aqui Nada aqui TV ainda marca Porém eu não sei Como investigar a TV Se é que tem que investigar a TV, né? O que é só o... Aqui, ó Opa Até que isso é fofo O Norman guarda os botons de todas as campanhas que concorreu Tem um do conselho da escola E tem espaço pra mães Tá mirando o... Norman e Otto Uau Parece que eles eram tão próximos O que pode ter estragado uma amizade assim? Ok Tem mais um quadro aqui Muitos quadros, né? Eu não quero ver quadro, gente A gente tirava sarro dele por chamar de a mãe Mas ainda tem uma chave aqui, ó Acho que tinha razão Isso Deve ser a chave do quarto do Harry Gente, se eu sei que ninguém... O nome do Norman é maior que meu apartamento Agora eu tô triste Eu sei que ninguém vai invadir a minha casa Pra que é que eu vou guardar uma chave atrás de um quadro? Não tem sentido isso Deixa na mesa, né? Sei lá Com tanta segurança Sabe que... Ninguém vai invadir, né? Tem um diário ali, ó O diário do Harry A última data é 18 de julho Esse deve ser o código daquela sala 18 de julho Vou nem ler, gente É que nós não podemos ir sem um plano Nós? Você fica aqui O antistoro está pronto E eu vou monitorar a produção Você vai ficar vulnerável demais, senhor Pareço estar vulnerável demais com você Eu vou sozinho Não tem discussão Ah, que delícia Ah, que delícia Tô quase descobrindo o lugar Tô quase descobrindo o lugar Área Lima Continuando a patrulha Vamos lá Vai, 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 vai Boa Calma aí Calma aí, vamos esperar Pode ser que ele volte, né? O caminho dele Tinha um Trajeto por aqui, né? Se ele voltar Eu jogo pra lá Vai, amigo Siga aí o que você quer da sua vida Ixi, esse aí tá brincando de estátua, gente Ele tá ali parado Ele não se mexe Ele não se mexe, cara Sai daí, ô seu doido Que cara doido, cara Ele não quer sair dali Vou tentar jogar lá na frente, né? Ver se vai Olha lá Eu distraio ele Pronto Eu cauteei Até o próximo Se o outro aqui ver Ele tá caído Eu acho que já era Continuando a busca na área Tá, ok Aquele foi Lá foi pra lá O outro foi pra lá Deixa eu vir pra cá Lá tá dando a volta Esse aqui também foi lá pro canto Esse aqui, na verdade Vai acabar me vendo Eita, vai rápido Ali, ó Joga lá Não, 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 não Ih, já era, gente Nossa, cara Ele me viu E o outro viu Sem me ver Não Aí Peguei Ali, ali Vai lá Espera, central Ouvi alguma coisa Vai lá Cara, como é que eu peguei todos eles? Não, volta, volta Tem alguém, gente Viu, não Aqui, 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 ó Cara, como é que eu consegui pegar eles? Era pra eles terem me visto, cara Esses aí são as seguranças mais burros do mundo Eu consegui pegar os três? Segurança burro, cara Não tem mais nenhum, né? Acho que não Vamos lá, rapidinho Tá Dezoito de julho Bingo Que bizarro Tenho que... Uau O Norman venceu o concurso de mapas chiques Parece o Upper West Side Parece que o Norman tá monitorando o Dr. Michaels Cruz credo Hum Isso mostra todas as propriedades da Oscorp Não sabia que eles tinham tanta coisa em Nova York Mobilização de tropas da Sable Estão posicionadas em toda a cidade Aposto que dá pra achar o laboratório com isso Deve ser uma propriedade da Oscorp Com muita proteção da Sable Frequentada pelo Dr. Michaels Nenhuma patrulha passa pelo Dr. Michaels Bom, não entendi muito bem O Dr. Michaels foi a esse prédio da Oscorp Mas não tem nada de segurança Não dá Preciso achar um prédio da Oscorp com muita segurança E que o Dr. Michaels visite Prédio da Oscorp Mas nada de Michaels Não É só uma patrulha da Sable Nenhuma patrulha passa pelo Dr. Michaels Acho que não escolhi as categorias certas Prédio da Oscorp Bravo, bravo, bravo Calma aí, tá Então aqui no caso, acho que eu entendi Esse aqui é o trajeto do tal do Dr. Michaels Prédios comerciais E essa deve ser a equipe C Uau Quantos centros de arquivo A Oscorp tá pesquisando a área de defesa Não Defesa, comercial É, então deve ser aqui, ó Acho que conseguimos Ok, o que mais? O que mais? Ainda não desvendei ali? Caraca, achei que eu tinha acertado Um gravador O que mais? O raio-x de uma criança Mas não é o Harry Nem a Emily Quem é? Essa aura em volta É o Martin Lee? Aqui é só Tem mais aqui, ó Plantas, alguma coisa Aranhas Aranhas É, parece que eu não consegui não, gente Doutor Michaels Finalmente Será que? Sabia Décima e Catedral O departamento de registros da Oscorp Perfeito para um centro biotecnológico secreto O que é isso? E estamos gravando E eu Vou estar logo ao lado É só relaxar e deixar o remédio fazer efeito Fornecer a sua cabeça Por favor, não se preocupar Não se preocupa Não se preocupa Não se preocupa E não se preocupa Por favor, não se preocupa Por favor Por favor, socorro O que você fez? Ai meu Deus. O Norman e o Otto, eles começaram tudo isso, eles criaram o Lee. Eu tenho que pegar isso. O que é isso aí? Vai, vai, vai. Droga. Vamos lá gente, vamos lá. Vamos lá. Mary Jane. Tá em confusão aqui. Vamos aí, eu acho que ele já vai voltar. Não, não vai voltar não. Ninguém tá me vendo. Peguei ele. O outro lá nem viu. Tem um ali no meio. Aquele lá do canto não se mexe. Atenção pessoal, temos companhia. Vamos por aqui. Ah, agora ele se mexeu. Quando eu... Ah, meu Deus. Eu resolvo dar a volta aqui e ele se mexe. Toma esse choquinho aí. Vai dormir. Tranquilo. Tá voltando ali, ó. Central, busca concluída. Repito, busca concluída. Vai amigo. Não tinha o dia todo não. Olha lá, nem foi. Toma essa. Ele tá ali parado. Não tem ninguém perto dele. Opa. Vamos lá. Não tem ninguém perto dele. Peguei. Pronto. Por aqui tem... Não, não tem ninguém. Opa. Opa, opa. Ele tá me detectando aqui, ó. Vamos voltar. Caraca, gente. O vídeo vai ficar longo demais. Mas... Só que eu preciso concluir essa missão pra gente finalizar o vídeo, né? Não vai fazer muito sentido, não. Vou jogar ali. Será que ele se distrai ali? É, ele se distraiu. Acho que dá pra dar a volta por aqui. Pegar ele pelas costas. Ele tá me vendo. Ele tá me vendo. Não tá mais. Opa. Continuando a busca na área. Vai, 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 vai. Joga lá. O que foi isso? Ele já se distraiu ali. Peguei ele. Deixa eu ver aqui. Parece que não tem ninguém. Se tiver alguém. Pegamos. Tenho que liberar a varanda. Gritos. Só falta esse. Vai, vai, vai. Pit, tá aí? Virando na Lex agora. Você tá bem? Vou estar daqui a pouco. Esquina na noeste. Corajosa, hein? Corajosa. Corajosa Mary Jane. Eu jamais faria isso. E a moça lá da Sable, né? Ela capturou o Spider. Tava toda poderosa. Mas quando chegou a Mary Jane, ela não atirou. Viu que o negócio caiu na sala fechada. Não investigou direito. Tipo, não sei lá. Parece que o nível de inteligência dela abaixou. É tanta coisa pra absorver Harry doente, Norman e Lee e o doutor Octavius. Eu sei. É tudo culpa minha. E essa música de novo, não. Você não tá mais sozinho, Pit. Deixa que eu e o Mai os cuidamos do festa. Você acha o Norman. Encontre a cura. Obrigado. Parceira. Aquela aranha ali, eu já sei onde ela vai parar. Tenho certeza de onde ela vai parar. Cadê? Com certeza alguém vai falar com ele. Calma aí. Bom, aproveitando que ninguém vai falar... Não, não, não. Calma. Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. O vídeo tá longo demais. Tá quase 50 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve, ativa o sino. Me segue no Facebook e no Instagram. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, porque esse pessoal não para de falar. O salto de um helicóptero pousando nessa área.